Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho é pouco conhecido nas histórias da Terra-média, que é sobre a heráldica dos Elfos, dos Homens, de outros personagens e outros povos. E o vídeo de hoje vai para o Rodrigo Cristoforetti e o Gabriel Cavalcanti que pediram esse tema. E fiquem todos ligados porque eu quero passar um recadinho para vocês aqui no final desse vídeo. Mas, afinal de contas, o que é esse negócio de heráldica? Heráldica é a ciência ou o estudo dos brasões, ou seja, aqueles símbolos de família ou escudos. Nós vamos ver aqui que Tolkien descreveu diversos tipos de brasões, de famílias, de personagens, e não só isso, ele também criou as regras da heráldica da Terra-média. Diversos personagens tiveram seus próprios emblemas para distinguir entre reinos, famílias, grupos de indivíduos, da mesma forma que era uma tradição na Europa medieval. E o mais legal é que Tolkien desenhou ele mesmo a maioria de todos esses símbolos. A nossa amiga Mihaly falou até sobre isso lá na resenha do livro J.R. Tolkien Artist and Illustrator, lá no TT nº 63, que vocês podem conferir o link aqui embaixo na descrição do vídeo. A primeira vez que Tolkien mencionou os padrões heráldicos foi no conto A Queda de Gondolin, do The Book of Lost Tales Part II, ou seja, nada mais nada menos do que logo na primeira história que ele criou para a Terra-média. Isso foi em 1916, e os padrões que ele descreveu lá mostram desde um cisne, a ponta de flecha, um arco-íris, ou no caso do Rei Turgum, o Coração de Fingolfin, que tinha sido arrancado pelos orques e foi recuperado pelos elfos. Nos escritos posteriores, a heráldica é pouco mencionada, mas ela está sim presente, como nós podemos observar lá no O Senhor dos Anéis. E nós podemos citar aqui o cavalo branco sobre uma relva verde de Rohan, ou então o barco em formato de cisne lá de Dolomroth. E foi numa pequena nota que Tolkien escreveu as suas regras heráldicas. E as regras eram as seguintes. Então agora vamos ilustrar essas regras aí. A primeira regra, personagens femininos tinham símbolo circular, como podemos ver no símbolo de Melian, a Maia. A segunda regra, Noldor, da casa de Finwë, com formato de quadrado, como podemos ver no próprio brasão da casa de Finwë. A terceira regra, indivíduos masculinos têm o escudo na forma de losango, como podemos ver aqui no símbolo de Fingolfin. Mas as regras não acabam por aí, ainda tem mais. Relações familiares são geralmente marcadas por designs similares. Vamos pegar como exemplos Finwë e seu filho Fingolfin, com estilos bem parecidos. Vamos ver mais para frente outros similares e explicações mais detalhadas sobre os significados. Mas pode haver exceções à regra anterior. Aparentemente, um novo brasão era feito para marcar um importante acontecimento na vida do seu portador. O escudo de Finwë, filho de Finwë, carrega uma harpa e uma tocha, provavelmente para celebrar o seu encontro com os primeiros homens que entraram em Beleriand. Naquela ocasião, ele cantou e tocou para eles. Essa história eu contei para vocês lá no TT nº 56. Vejam também o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Os padrões élficos são geralmente simétricos em todos os eixos, o que muitas vezes transmite uma sensação de rotação perpétua, talvez querendo sugerir a imortalidade dos elfos dentro dos círculos do mundo. Mais uma vez, vamos pegar o símbolo de Fingolfin como exemplo. Percebam a simetria em todos os eixos e a impressão de rotação dos raios. Em contraste, os padrões dos homens tendem a ser simétricos apenas num dos lados do eixo vertical, e geralmente possuem um forte eixo horizontal também. Nesse tipo de brasão dos homens, o movimento não é circular, mas ele se estende do centro para fora em direção do quadro com o ímpeto de como se fosse atravessá-lo. Por exemplo, temos aqui o escudo de Beren, o maneta, que representa os três picos da Sangorodrim acima da fortaleza de Morgoth, a Silmaril que Beren arrancou da coroa de Morgoth, e a mão que Beren perdeu na aventura. A intenção de Tolkien é de que esse símbolo foi criado postumamente para comemorar a façanha de Beren. Uma última regra é quanto à classificação em graus de realeza. O número de pontos que tocam a borda do brasão indica se o indivíduo é um príncipe , rei ou o mais velho dos reis élficos . Assim, temos como exemplos o símbolo do rei Fingorfin mais uma vez, onde podemos ver que há oito pontos tocando as bordas, e o do alto rei dos Noldor e um dos mais velhos dos Quendi, Finwë, com 16 pontos tocando as linhas externas. Vamos dar uma conferida no quadro geral da heráldica da Terra-média. Música Então, agora eu vou mostrar os símbolos que o próprio Tolkien desenhou, comentando um pouco dos seus significados. E depois eu vou falar brevemente dos brasões das doze casas de Gondolin, e aí no final vamos relembrar a heráldica dos personagens mais recentes ali que aparecem em O Senhor dos Anéis. Aqui nós temos a heráldica de Finwë, o primeiro alto rei dos Noldor. O dispositivo heráldico de Finwë mostra um sol com asas. Embora Finwë tenha morrido antes do primeiro nascer do sol, ele era o rei dos Noldor que alcançou a luz de Aman e viu as duas árvores. Percebam que 16 pontos, ou seja, as pontas dos raios, alcançam as bordas do símbolo, significando a posição de Finwë como um dos mais antigos dos Quendi e o alto rei dos Noldor. Suas cores amarelas e vermelhas brilhantes parecem ecoar nos dispositivos de seus herdeiros Fëanor, Fingulfim e Finafim, como nós vamos ver em seguida. O próximo brasão é de Ewe Singgolo, o mais conhecido como Thingol Capa Cinzenta, rei de Doriath. O dispositivo de Ewe mostra uma lua alada, em preto, cercada por estrelas. É a antítese do sol com asas de Finwë. A razão para isso é provavelmente que ambos começaram na Grande Jornada, mas Ewe se encantou com Melian e nunca deixou a Terra-média. Na época era iluminado apenas pelas estrelas de Elbereth. Finwë, por outro lado, veio a Aman e se instalou sob a luz das árvores. A julgar pelo número de pontos que tocam as bordas do dispositivo de Ewe, que são oito, ele só tem metade do grau de Finwë. Agora o brasão de Melian, a Maia. O dispositivo é bem complexo, muito diferente de qualquer outro dispositivo de homem ou mulher. Dentro dele são encontradas tanto formas de estrelas quanto de flores, refletindo tanto os dispositivos de Ewe, seu marido, quanto de Lúcia, sua filha. Ele também assinala seu selo, que era uma única flor de Telperion. Dentro do círculo externo, que é marca do sexo feminino, é visto um losango, que é geralmente o escudo de dispositivos do sexo masculino. Isso pode simbolizar sua habilidade como uma Maia, para determinar as vestes e sexo de si mesma. Agora o brasão de Fëanor. Essa foi a melhor imagem do desenho feito pelo próprio Tolkien que eu consegui arrumar. Ela não está muito boa porque ficou um pouco clara, mas dá para ter uma ideia. Mas por isso eu coloquei ao lado para ajudar uma reprodução feita por Manz Bjorkman. O dispositivo de Fëanor compartilha as cores de fogo do dispositivo de seu pai, e carrega a conotação de fogo ainda mais por ter chamas onduladas que vão do centro para fora. Estes podem ser associados com o nome de Fëanor, que significa Espírito de Fogo. Mas estas chamas também são encontradas no dispositivo de Fingofin, onde a mesma associação não pode ser feita. No centro está representada uma Silmaril, a maior das criações de Fëanor, e ele está rodeado por uma série de campos de cor, possivelmente representando a técnica de criação de cristais, que foram por ele inventados. Só lembrando que havia também o símbolo da Estrela de Fëanor, que estava desenhada lá nos portões de Moria, e nós vamos mostrar aqui mais adiante. Aparentemente, esta estrela foi utilizada por todos os Noldor que eram seguidores de Fëanor. O dispositivo de Fingofin mostra uma nítida relação com o dispositivo de seu irmão Fëanor, naturalmente com a exceção da Silmaril. As estrelas de prata no fundo azul, não sei se dá para vocês perceberem porque ficaram meio claras, são provavelmente a fonte do azul e prata das bandeiras de Fingofin mencionadas em O Silmarilion. Oito pontos atingem as bordas, como é o caso com todos os dispositivos dos filhos de Fëanor. O brasão de Fëanor, rei dos Noldor em Aman, apesar de compartilhar a aparência de fogo dos dispositivos de seu pai e irmãos, os raios de fogo no dispositivo dele são mais calmos, dando ao dispositivo uma aparência mais equilibrada. Sendo claramente separado dos brasões de seus irmãos, uma interpretação é talvez no sentido de que, na rebelião dos Noldor, ele ficou em Aman, enquanto seus irmãos passaram para a Terra-média. Esse símbolo também foi usado pelos herdeiros de Finnafin, e aparentemente especialmente Finrod, embora a ele também tenha sido dado um outro dispositivo. O brasão de Finrod Felagund era muito diferente de qualquer dos outros dispositivos élficos. Não é simétrico e as cores são notavelmente semelhantes à Terra. A imagem de uma harpa e uma tocha recorda a lenda sobre Finrod caminhando na floresta do leste de Beleriand e sua aparição entre os homens tocando uma harpa. Os homens que Finrod encontrou pertenciam ao povo de Beor, e é possível que o dispositivo tenha sido feito por uma dessas pessoas. Finrod também usava um símbolo que mostrava uma coroa de flores douradas. Lúthien Tinúvel é a única pessoa conhecida por ter tido dois brasões distintos. Ambos são baseados em padrões com flores. O primeiro mostra a nifredil branca que cresceu em seu nascimento, que tem sido descrita como semelhante a uma delicada camânula branca. A segunda provavelmente tem uma Elanor no centro. As estrelas deste dispositivo ecoam aqueles encontrados no dispositivo de seu pai, Thingol. À primeira vista, é difícil dizer se existem pontos que atingem a borda, mas parece que eles não seriam mais de quatro em ambos os dispositivos. No primeiro símbolo, apontam nas direções da bússola nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. No segundo, a única coisa semelhante a pontos são as flores brancas em que cada uma simboliza um ponto. Isso daria a ela o status correto de uma princesa de Doriath. O dispositivo de Hidril Celebrindal revela um padrão de centauria azul. Aparentemente, Hidril era especialmente associada com esta flor. Nele há doze pontos alcançando a borda do círculo, sugerindo o status apropriado para a filha de um Alto Rei. O brasão de Gil-galad. Seu nome significa Estrela Radiante. E o símbolo lembra também as palavras de A Queda de Gil-galad, em que fala de incontáveis estrelas no céu espelhadas em seu escudo de prata. Por isso, o dispositivo de Gil-galad mostra um céu coberto de estrelas. É difícil dizer quantos pontos tocam a borda, mas o seu status deve permitir pelo menos quatro. Existe apenas um dispositivo conhecido que é designado para objetos em vez de uma pessoa. Não se sabe porque as Silmarili tiveram um brasão. Talvez o símbolo for usado como uma bandeira pelos Noldor nas guerras contra Morgoth, para marcar suas intenções. A árvore no fundo é provavelmente Laurelin, a árvore dourada, a partir da qual as Silmarils têm parte de sua luz. As Silmarils também são usadas como emblemas nos dispositivos de Fëanor, Eärendil e Beren. Estes são os principais brasões élficos da Primeira Era. Vamos então dar uma olhada agora nos brasões dos Homens. O dispositivo de Beor foi provavelmente o primeiro a ser criado por um homem de acordo com as regras élficas de Heráldica, e em muitos aspectos é o mais élfico dos dispositivos humanos. Sem contar Eärendil, o meio-elfo. É perfeitamente simétrico e tem a forma comum Eldarin para o sexo masculino. Ainda falta o esplendor dos dispositivos élficos, e parece mais apegado à terra com suas cores quentes e naturais. A razão para a concepção do dispositivo de Hador não é clara. Hador era um grande amigo de Fingolfin, e pode-se talvez discernir as cores inflamadas de Fëanor em seus herdeiros neste símbolo. A simetria é vertical mesmo nos designs de ponta de lança, o da parte inferior sendo mais pontudo do que o do topo. Esse aqui é um dos meus brasões preferidos. No centro do símbolo de Beren está a Silmaril que Beren e Lúthien tiraram de Morgoth. Acima dela há Sangorodrim, os três picos de Angband. Abaixo da Silmaril está uma mão vermelha, aparentemente se estendendo para pegar a pedra. Ela simboliza a mão que Beren perdeu para Karcharoth. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas no topo também há uma estrela. O significado dela não é claro, a menos que seja um presságio da estrela de Eärendil como o destino da Silmaril. O dispositivo mostra a simetria vertical comum para os homens, quebrada apenas pela mão naturalmente assimétrica. Um dos meus personagens preferidos é Eärendil. O foco no dispositivo de Eärendil está na Silmaril, representada ao centro, irradiando seis feixes de luz para as bordas. Nos cantos escuros é mostrada a lua em suas fases. A presença da lua pode refletir o destino de Eärendil para se tornar uma estrela. E também é a única coisa que impede que esse dispositivo seja totalmente simétrico. Isso talvez o distinga como sendo um meio elfo. Os seis raios de luz são acompanhados por outros seis, que parecem ir na direção oposta, assim formando doze pontos. Um parentesco claro com o dispositivo de sua mãe Hidril é visto, o que é reforçado pelo fundo azul compartilhado nos dois dispositivos. O brasão do povo de Haleth mostra uma árvore de um tipo não especificado. Um par de flores brancas e um número de pontos laranja que podem ser nozes ou folhas estilizadas. A árvore parece estar entrelaçada com uma trepadeira. Os Haladin, em geral, gostavam de solidão e florestas, o que pode estar indicado neste dispositivo. É notável que o símbolo quebra as regras élficas de Eärendil, usando um losango para um dispositivo impessoal. Sobre as doze casas de Gondolin, Tolkien não deixou desenhos, mas ele deixou algumas descrições. E baseado nessas descrições, é possível fazer uns desenhos aproximados. Bom, e como eu não sou nenhum desenhista, eu vou mostrar aqui para vocês alguns conceitos feitos pelo Mans Bjorkman. A casa do rei Turgon tinha três emblemas, o da lua, do sol e o do coração escarlate, e suas cores eram branco, dourado e vermelho, sendo que aqui eles estão sendo mostrados como se fossem apenas um. O coração representa o coração de Fingoth, o pai de Turgon que foi enterrado ao norte da cidade. A casa da asa branca. Os mais vigorosos dos homens do rei usavam asas de cisnes ou caivotas em seus capacetes, e o dispositivo de seus escudos era uma asa de cisne em fundo azul. Desse mesmo modo, era o escudo e elmo que Tuor encontrou em Nevrast, já destinando-o a juntar-se e liderar esta casa. A casa da toupeira. Maeglin, que liderou a casa da toupeira, era um mestre mineiro, e aparentemente associava-se a uma toupeira. Mas os escudos da casa eram negros e sem brasão, assim como o escudo de Morgoth. No final, foi Maeglin que traiu Gondolin para Morgoth. A casa da Andorinha. Esta casa consistia de arqueiros formidáveis, vestidos de branco, azul escuro, roxo e preto. Seu líder era chamado Duilin, e seus escudos levavam uma ponta de flecha. A Andorinha pode ser uma reminiscência de uma flecha, voando rapidamente através do ar e sempre alcançando seu alvo. A casa do arco celestial. Os membros da casa de Egelmoth foram todos muito ricos e apreciavam joias e ouro. Em seus capacetes tinha uma grande opala e seus escudos eram azuis e celestes. No centro dos escudos ficava uma joia construída de sete pedras preciosas. Rubi, ametista, safira, esmeralda, crisoprase, topazo e âmbar. O arco celestial provavelmente foi designado na intenção de ser o arco-íris. A casa da flor dourada. O líder dessa casa era Glorfindel, cujo dispositivo era um sol raiado. Só lembrando que lá no TT nº 42 eu falei sobre Glorfindel e vocês podem saber mais dele lá. Vejam o link aqui na descrição do vídeo. A casa da harpa. Os membros desta casa usavam borlas de prata e ouro e seus escudos estavam representados com uma harpa de prata sobre um fundo negro. O líder da casa, Salgant, bajulava Maeglin e apenas em seu dispositivo a harpa era dourada. É notável que o dispositivo compartilha o negro da casa da toupeira, talvez por influência direta de Maeglin e Salgant. A casa do martelo da ira. Esta casa era corajosa e forte e formada por um grupo de ferreiros e artesãos, liderada por Hock. Lutava com massas e tinha escudos pesados. Seu emblema era uma bigorna, mas os seus escudos mostravam um martelo rodeado de faíscas. A casa do Pilar e a casa da Torre de Neve eram ambas lideradas por Penlod e não havia descrições de seus emblemas. A casa da árvore era liderada por Galdor e seus integrantes simplesmente vestiam verde. A casa da fonte era liderada por Excellion e eles gostavam de prata e diamantes, mas também não é falado como é que seria o seu brasão. Agora vamos só relembrar aqui as heráuticas mencionadas no período posterior de O Senhor dos Anéis. O emblema de Elendil e seus herdeiros tinha sete estrelas de cinco pontas, cada uma representando um dos palantiri que Elendil trouxe de Númenor. Em Gondor houve a adição da Árvore Branca que representava os descendentes de Nimloth, que cresceram em Minas Íthil, e posteriormente em Minas Tirith. A este dispositivo os reis da linhagem de Elendil acrescentaram a coroa de prata, que era a principal marca da realeza. A cidade de Dallamroth tinha os emblemas de um navio branco com o cisne. Estes foram algumas vezes combinados em um dispositivo que mostra um navio de cisne branco sobre uma água azul. Um navio desse tipo é representado pelo Professor Tolkien em sua pintura de Taniquetil. Para saber mais sobre Dallamroth, vejam lá o TT número 44, cujo link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Rohan e a casa de Eor tinham um cavalo branco e um campo verde como seu emblema. A razão para isso é que a maior parte das terras de Rohan eram formadas com planícies verdes, e os cavalos eram a grande característica dos Rohirr. É provável que o cavalo do emblema seja um dos Mearas, os cavalos brancos dos reis de Rohan. E para saber mais sobre os Mearas, vejam lá os TTs números 16 e 19, cujos links estão também aqui embaixo na descrição do vídeo. Os orcs de Saruman usavam o símbolo da mão branca, que era a insígnia do mago de Isengard. E aqui é a forma como Tolkien desenhou esse símbolo para a capa de as duas torres. O emblema de Durin, o Imortal, vocês se lembram, pois ele está desenhado nos portões de Múria. Mostra um martelo e uma bigorna, e em cima a coroa de Durin e as sete estrelas da constelação da Valakirca, que Durin viu quando olhou seu reflexo na água do Ceredzaram, o Lago Espelho. Percebam ali também ao centro a estrela de Fëanor. O emblema de Sauron era o olho sem pálpebra que estampa a capa de A Sociedade do Anel. Minas Morgorum, a Torre da Feitiçaria, que era antes chamada de Minas Íthir, Torre da Lua, também ganhou um novo emblema depois que foi dominada por Sauron e os Nazgûl. Seu símbolo era uma lua desfigurada por um rosto medonho da Morte. E tem ainda uma imagem meio esquisita que parece uma espécie de barata, que era o símbolo do corpo de voo de Missões Especiais de Mordor, da forma como foi escrita por Tolkien. Aparentemente era um símbolo usado pelas tropas aladas de Sauron, que na Terceira Era deveriam ser representadas pelos Nazgûl alados. As asas, na parte lateral do emblema, têm uma textura de penas, o que pode indicar que eles foram originalmente asas reais. Um rabisco incompreensível do Tolkien dizendo que, visto de baixo, dá a entender que o emblema retrata uma das criaturas voadoras de Sauron, e os pequenos chifres indicados entre as asas e o corpo da criatura poderiam então ser os pés de alguém montado na besta. Mas é evidente que, se assim for, o retrato deve ser extremamente estilizado. Nas asas pode ser visto na imagem do olho do Sauron, multiplicada como os olhos das asas do pavão. Por fim, na Batalha dos Campos de Pelennor, é dito que um dos chefes comandantes dos Haradrim, que lutavam a favor de Sauron, tinha uma serpente negra sobre o Escarlate em seu emblema. E em breve nós vamos falar sobre os Homens de Harad aqui no TT. Ufa! Então é isso, pessoal! Eu ainda queria acrescentar aqui para vocês algumas passagens aí dos livros que mostrassem as descrições dos emblemas. Só que se eu fizesse isso aqui, esse vídeo ia ficar simplesmente gigantesco. Quem sabe, se vocês quiserem, a gente pode colocar essas passagens aqui num vídeo futuro. E essa semana nós superamos a marca de 3.500 inscritos. E eu só tenho a agradecer mais uma vez a todos vocês que nos acompanham e divulgam o nosso canal. A participação de vocês aqui é nota 10. Eu já quero adiantar uma coisa para vocês aqui, que na verdade é o recadinho que eu falei lá no começo do vídeo. É que nós fizemos um sorteio de livros quando completamos 1.000 inscritos. Depois nós fizemos um encontro em São Paulo para comemorar a marca ali dos 2.500 inscritos, onde também teve sorteio de livros e os Topentoppers que foram lá ganharam ainda brindes. E agora é que nós queremos fazer mais um sorteio de livros e dar brindes quando nós completarmos os 5.000 inscritos. A meta é ambiciosa, mas a minha vontade é de alcançar esses 5.000 inscritos ainda esse ano. Quem sabe ali antes do Natal para a gente poder presentear vocês aí com esse sorteio. Mas para isso nós contamos muito com a ajuda de vocês. Se cada Tolkien Talker conseguir pelo menos mais um inscrito, a gente consegue bater essa marca de 5.000 aí rapidinho. Então mais uma vez eu conto com vocês aí. Divulguem o nosso canal, peçam para um amigo, para a amiga, para o namorado, para a namorada, para o papagaio, cachorro, periquito, alubriga, para todo mundo vir aqui e se inscrever no Tolkien Talk. Não esqueçam de curtir esse vídeo e deixar seu comentário aqui embaixo e também sugerir novos temas. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se já e acerte na configuração do YouTube para marcar as notificações e ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!